Eu sempre gostei de rezar Querido, que vive no mundo errante Vive na escravidão, nas mãos desse governante Só Jesus é quem pode nos salvar Teira da escravidão, livai-me de todos os mares Só Jesus é quem pode nos salvar Teira da escravidão, livai-me de todos os mares Peço a Deus em oração, pra Ele nos defender De toda essa oflição Só Jesus que tem que ter A solução Só Jesus é a saída Eu adoro o Deus do céu Amo a Senhora Aparecida Aparecida É a minha protetora É a minha divulgada É a minha defensora Só Jesus A gente deve adorar E cumprindo os seus mandamentos Ele pode nos salvar Nossa Senhora Por me poder interceder Pedindo a seu Filho querido Pra Ele nos defender É a minha filha É a minha filha Já faz tempo que se foi, foi pra nunca mais voltar Os anos foram passando e era nada de voltar Já depois de muito tempo, que a saudade me consome Já tava sem esperança, cortado de um pobre homem Eu tive uma surpresa, tô com o meu telefone Diz que vai voltar, já está chegando Pega o carro e vai depressa Daqui a poucos minutos, o avião tá posando Eu cheguei no aeroporto, era duas da manhã Esperei mais uma hora, era o avião da TAM As minhas pernas tremiam, era grande a emoção O coração acelerado, ao vir aquele avião Ela desceu, ela chegou Eu te abracei, eu te amei de amor Ela me abraçou chorando Disse, eu te amo, meu amor Diz que vai voltar, já está chegando Pega o carro e vai depressa Daqui a poucos minutos, o avião tá posando Eu cheguei no aeroporto, era duas da manhã Esperei mais uma hora, era o avião da TAM As minhas pernas tremiam, era grande a emoção O coração acelerado, ao vir aquele avião Ela desceu, ela chegou Te abracei, chamei de amor Ela me abraçou chorando Disse, eu te amo, meu amor Eu te amo, meu amor Dessa vez, o nosso amor chegou ao fim Não quero tentar Nosso amor foi fracassando pouco a pouco Dessa vez vai se acabar Eu não sei por qual razão me abandonou Porque você me deixou Eu também não vou, e aí? Não quero te ver Não quero te ouvir Nosso amor Dessa vez chegou ao fim Desligue o telefone Não quero falar contigo Por favor, não ligue mais E nem vai falar contigo E nem vai falar contigo Você foi longe demais Deixando esse amor morrer Eu não te quero mais E peço a você querida Por favor, não ligue mais Por favor, siga seu rum Desligue o telefone Desligue o telefone Desligue o telefone Não quero falar contigo Por favor, não ligue o telefone Por favor, não ligue mais Não vou falar contigo Não vou falar com você Você foi longe demais Deixa desse amor morrer E aí? Legenda Adriana Zanotto Já disse mais de uma vez Que não vou mais ter e deixar É com você que eu faço amor 24 horas no ar É com você que eu gosto É com você que eu quero Entrego todo esse amor É com você que eu sou sincero É com você que eu gosto É com você que eu quero Entrego todo esse amor É com você que eu sou sincero Você faz amor comigo Sempre só me dá prazer Eu sinto toda a paixão Quando estou com você É com você que eu gosto É com você que eu quero Entrego todo esse amor É com você que eu sou sincero É com você que eu gosto É com você que eu quero Entrego todo esse amor É com você que eu sou sincero Amor com você é bom Como você faz melhor Com você que eu sou sincero É com você que eu gosto É com você que eu quero Entrego todo esse amor É com você que eu sou sincero É com você que eu sou sincero É com você que eu quero Entrego todo esse amor É com você que eu sou sincero Entrego todo esse amor É com você que eu sou sincero É com você que eu sou sincero E eu conheço você Tenho certeza que eu já te vi Faz tempo que não te vi Depois que você partiu Nunca mais te encontrei Pensava que não existia Mas agora eu tô te vendo Com a maior alegria Tá contente como antes Isso não aconteceu Diz que agora está feliz Não tais feliz como eu Aparentemente é raro Alegria no seu rosto Mas por dentro está contando Tente ou mais de mil desgostos Não encontro outro amor Só vivia de ilusão Tá com a mancha no seu peito Machucando o coração Nunca mais vai encontrar Um outro amor como eu Eu agora estou feliz Não me lembro se me quis Ou se já me esqueceu Eu conheço você Tá contente como antes Isso não aconteceu Diz que agora está feliz Não tais feliz como eu Aparentemente é raro Alegria no seu rosto Mas por dentro está contando Mas por dentro está contando Tente ou mais de mil desgostos Tente ou mais de mil desgostos Não encontro outro amor Só vivia de ilusão Não encontro outro amor Só vivia de ilusão Tá com a mancha no seu peito Machucando o coração Nunca mais vai encontrar Um outro amor como eu Eu agora estou feliz Não me lembro se me quis Você já me esqueceu Eu conheço você Me deixeu seguir seus passos E andar te perseguindo E andar te perseguindo E ver quando está saindo Anda pra onde você for E te dar o meu amor Lembrar quando está dormindo Seguir seus passos na vida Seguir o seu pensamento Anda no seu coração Anda no seu coração E te encontrar E te encontrar no tempo Deixa eu ordenar seu rum Seja para onde for Me deixeu Me deixe eu te dar carinho Eu quero te dar o meu amor Eu quero te dar o meu amor Pra onde você for Quando eu estiver dormindo Quero com você sonhar Eu quero te dar o meu amor 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 Esse homem Esse homem Não merece São gritando Por alguém Que vive Na rua do mundo Esse homem Que só vive Apaixonado Se não tiver cuidado Pode acabar No fundo Acalma Meu amigo Se acalma Acalma que essa paixão vai ter fim Amigo, não se entregue a loucura Não se entregue a bebida Que essa paixão vai ter fim Amigo, não se entregue a loucura Não se entregue a bebida Que essa paixão vai ter fim Amém. Se você não me conhece, pra que fica me ligando? Quem te deu meu telefone? Quem foi que disse meu nome? Se você não me conhece, pra que fica me ligando? Quem te deu meu telefone? Quem foi que disse meu nome? Liga convidencial só pra ninguém não saber Se continua ligando, descubro quem é você Não ligue não, não ligue mais Menina, não te conheço, veja se me deixa em paz Não ligue não, não ligue mais Menina, não te conheço, veja se me deixa em paz Tarde da noite, eu tô chegando Tomar café, vou deitar que eu tô com sono Quando eu viro pra um lado, já toca meu telefone Vou atender, não sei quem é Meu telefone tá cheio de mulher Eu não sei o que fazer, eu não aguento mais Não atendo o telefone, fica mandando mensagem Desde o começo, já está faltando homem Se não me encontrar na rua, procura no telefone Não ligue não, não ligue mais Menina, não te conheço, veja se me deixa em paz Não ligue não, não ligue mais Menina, não te conheço, veja se me deixa em paz Não ligue não, não ligue mais Menina, não te conheço, veja se me deixa em paz Não ligue não, não ligue mais Menina, não te conheço, veja se me deixa em paz Amém Hoje é o dia do meu aniversário Tô completando mais um ano de idade A gente deve ter respeito a este dia Os meus amigos desejam felicidade Muitos deles não vêm me cumprimentar Porque não tava sabendo A minha data, nós tamo comemorando É o dia 30 de dezembro Tô completando mais uma primavera E eu tô vivendo mais feliz do que era Nesse mundo a gente tem felicidade E a saudade que tem a gente esconde Porque o mundo lá fora é uma paixão É um pedaço de ilusão Que a gente não sabe aonde Não sabe aonde está A nossa felicidade Isso só pertence a Deus Eu tô alegre por mais um ano de vida Eu não sei quantos ainda Vou viver daqui pra frente A gente reza, pede a providência divina Mesmo que a nossa sina Se complique novamente Se complique novamente Meu Deus do céu Penso viver mais um tempo Também preciso de encontrar uma saída Eu tô pedindo pra eu e meus companheiros O povo do mundo inteiro Muito mais anos de vida Eu tô pedindo pra eu e meus companheiros O povo do mundo inteiro Muito mais anos de vida Eu tô pedindo pra eu e meus companheiros Era lindo nosso amor Mas foi só uma aventura Me fez juras e falou Que me amava com loucura Mas com o passar do tempo Vejo o que aconteceu Quando menos esperava Foi que o nosso amor morreu Era difícil pra mim Suportar essa dor Quando estava sem você Viajou por algum tempo Não disse pra onde ia Partiu sem dizer adeus Até pra sua família Ficou todos desesperados Pra mim isso não é certo Açanhou toda a cidade Pensava que fosse um secreto Todos à sua procura Sem saber onde encontrar Aí você chega e diz Que não ia mais voltar Agora que você chega Com a cabeça virada Esqueceu tudo esse amor Que não existe mais nada Era difícil pra mim Suportar essa dor Quando estava sem você Viajou por algum tempo Não disse pra onde ia Partiu sem dizer adeus Até pra sua família Ficou todos desesperados Pra mim isso não é certo Açanhou toda a cidade Açanhou toda a cidade Pensava que fosse um secreto Todos à sua procura Sem saber onde encontrar Aí você chega e diz Aí você chega e diz Que não ia mais voltar Agora que você chega Com a cabeça virada Esqueceu tudo esse amor Que não existe mais nada Que não existe mais nada Quando um amor se acaba O sol se come Quando um amor se acaba Uma estrela some A lua fica tão triste Que nem imagina O coração sofre muito Quando um amor termina A vida vira ponta cabeça E ninguém sabe o que faz Um coração adormecido Aí perde a paz Sentado em uma cadeira Fica um homem triste A mulher perde todo o sonho E do amor desiste Quando pega a liberdade Ela diz assim Que vendo um amor tão bonito Não pode ter fim A vontade que a mulher tem É de um dia sonhar Dizendo um amor tão bonito E vai se acabar A vida sempre é diferente Quando um amor começa Uma estrela brilha no céu E a lua faz festa Só um infinito se acorda E alegria o paraíso Vira um mar de rosa Quando pega a liberdade Ela diz assim Que vendo um amor tão bonito Não pode ter fim A vontade que a mulher tem É de um dia sonhar Dizendo um amor tão bonito E vai se acabar A vida sempre é diferente Quando um amor começa Uma estrela brilha no céu E a lua faz festa O sol no infinito se acorda E alegria o paraíso Vira um mar de rosa E alegria o paraíso E alegria o paraíso E alegria o paraíso O que adianta ter dinheiro E carro novo E carregando uma água No seu coração Nas madrugadas Andando de cabeça cheia Pente pesada De tristeza e paixão E a mulher Que tanto amava Foi embora Sem piedade Te deixou na solidão Ainda ontem Eu te encontrei Lá na praça Dizendo amigo Quero ouvir essa canção Que me recorda Tanta dor Tanta tristeza Tô nessa mesa Bebo num pé De um balcão O meu consolo É um copo de cerveja Quem me acolhe É os braços Da solidão Eu disse amigo Nunca se entregue a bebida Mulher frigida Não merece compaixão Siga seu rumo Esqueça tudo o que passou Tem outro amor E esperando no portão Recebo o amor Com seus braços abertos Não acho certo Exatar o de ilusão Porque um homem Nunca perde uma partida Siga sua vida Não deixe cair ao chão E a mulher Quando se entrega a loucura Ela faz jura Mas não deve confiar Enquanto é nova Tem amor Muito carinho Sua beleza O homem quer amar A validade Da mulher É o respeito Se ela não tem Ainda nova É descartada Porque ninguém Quer amar A mulher errada No fim da vida Vai viver abandonada Já fiz jura de amor Mas foi em vão Não sei o que adianta mais Pra nossas vidas Não sei qual é o prazer Que eu te dou Chorar demais Amor na despedida O amor provocador Se foi embora Não adianta mais Chorar se for Quem fica tem saudade De quem vai Quem vai pode chorar A mesma dor Um homem Quando pede Um grande amor E veste Aquela roupa Marrotada Não sabe O que fazer Da sua vida A solução Voltar Pra sua amada A mulher Quando sente Falta Chora E sabe Que perdeu Sua paixão É cortador Do amor Que foi embora E chora De frente A televisão Minha feijura de amor Mas foi em vão Não sei o que adianta mais Pra nossas vidas Não sei qual é o prazer Que eu te dou Chorar demais Amor na despedida O amor Provoca a dor Se foi embora Não adianta mais Chorar se for Quem fica tem saudade De quem vai Quem vai pode chorar A mesma dor Um homem Um homem Quando perde Um grande amor E veste Aquela roupa Marrotada Não sabe O que fazer Da sua vida A solução Voltar Pra sua amada A mulher Quando sente Falta Chora E sabe Que perdeu Sua paixão É contador Do amor Que foi embora E chora De frente A tendência Comor Não sabe Que faz Mais Que下一 Se taxa Tempo Mas De frente A tendência Foi aqui que eu nasci É aqui que eu vou viver Foi num recanto feliz Terra que me viu crescer No meio da natureza Eu dei meus primeiros passos Eu corria pelos campos Eu andava pelo pasto Fui crescendo por aqui Não tinha vida melhor Trabalhando com meus pais Sentindo o calor do sol Enfrentei trabalho duro Era tudo o que eu quis Porque a vida no campo É aqui que me faz feliz Quando era de manhã Botava os buis na estrada Quando não chegava a noite Voltava de madrugada Transportando o progresso Era um trabalho que eu amava Hoje tudo é diferente Quando mudei pra cidade O trabalho me prendia Perdi minha liberdade Meu amigo a cidade Pode ser uma ilusão Se fosse pra eu escolher Eu escolhi ao sertão Porque o trabalho no campo Faz bem para o coração Porque o amor é o que eu ia conseguir Eu vou te dar Se inscreva no canal Tô construindo uma casa no meu coração Para buscar quem eu amo pra morar comigo Tô construindo um jardim dentro do meu peito Agora já não tem mais jeito, vem ficar comigo Vem ficar comigo, traz o seu carinho Vem dar mais um beijo, eu estou sozinho Vem ficar comigo, vem pro meu lado E venha depressa, eu tô apaixonado Vem ficar comigo, traga muito amor Chorando por ti, é assim que eu estou Tô apaixonado, não é ilusão Tô construindo uma casa pra você morar dentro do meu coração Dentro do meu peito Construi um jardim Vem morar comigo Que eu estou tão sozinho Tô construindo um jardim dentro do meu peito Agora já não tem mais jeito, vem ficar comigo Vem ficar comigo, traz o seu carinho Me dá mais um beijo, me dá mais um beijo Eu estou sozinho Vem ficar comigo, vem pro meu lado E venha depressa, eu tô apaixonado Vem ficar comigo, traga muito amor Chorando por ti, é assim que eu estou Tô apaixonado, não é ilusão Tô construindo uma casa pra você morar dentro do meu coração Dentro do meu peito Construi um jardim Vem morar comigo Que eu estou tão sozinho Música Música Amém.